Vem, Jôsica, agora eu vou te mostrar meu quarto. Você já viu a casa toda, meu quarto é o menos bagunçado. Agora eu quero que você dá uma geral nesse vidro. Tá, a senhora quer que eu lave o vidro. Isso, porque tá atrapalhando minhas vistas. Tá atrapalhando sua vista, né? Deixa eu te falar, a senhora, quando me ligou, o nosso combinado foi, que a senhora falou, eu cobrei 150 reais, por quê? A senhora disse assim, a minha casa é pequena, é quarto, sala, cozinha e o banheiro e a cozinha ainda por cima é americana. Cobrei 150 reais, só que, né, olha a mansão da senhora, olha o tamanho da sua casa, olha só quantos quartos tem aqui pra limpar. Então, vou te falar uma coisa, nem pro mil reais, nem se eu tivesse cobrado mil reais, eu não daria conta sozinha de uma casa desse tamanho todo. Nossa, Josi, mas você é muito preguiçosa. Você não dá conta de limpar essa casa? E ainda cobrando mais de mil reais, você quer receber? Tá, então, peraí, peraí, deixa eu só entender uma coisa, a senhora acha que sua casa é pequena, e se caso uma pessoa fosse cobrar mil reais, seria pouco, porque eu nem por mil reais dou conta de uma casa desse tamanho, é isso que eu tô entendendo? Isso mesmo, assim fica difícil, então. Sim, fica, e olha, senhora, fica muito difícil pra nós duas, tá? Então, vamos fazer assim, se a senhora acha que sua casa é pequena, é, e vale pelos 150, faz a senhora mesmo. Só assim a senhora não precisa pagar ninguém e a casa é pequena, e a senhora mesmo faz, não precisa nem pagar os 150, que a senhora faz nem de graça. Então, é isso. Desse jeito também não dá pra me ficar com você, porque você é muito boca dura, respondona, geralmente as meninas que vêm aqui, limpa e nem reclama, e sai satisfeita ainda com 150 reais. Nossa, então, parabéns pra elas, por que é que você não chamou elas de volta, resolveu me ligar? Ai, ai, ó, tô indo embora, porque eu não tenho nem paciência pra esse tipo de madame. Obrigado.